... Registramos e agradecemos a presença do senhor Enio Fonseca, presidente do Fórum de Meio Ambiente no Setor Elétrico, que nos prestigia neste evento. Bom, senhoras e senhores, antes da continuidade da programação, queremos esclarecer algumas questões sobre as perguntas que estão chegando para a nossa mesa. Está acontecendo uma filtragem por conta da grande quantidade de participantes e a grande quantidade de perguntas que estão chegando. Então, por conta da vasta programação, não estamos conseguindo responder todas, mas a filtragem busca contemplar o assunto de forma geral. As perguntas que chegaram com o e-mail, faremos o melhor possível para respondê-las através da web. Agradecemos a compreensão de todos. Portanto, teremos agora a mesa do quarto painel com o tema Regulação da Transmissão. Convidamos para moderar este trabalho o senhor Richard Lee Rothstedtler, economista do Instituto Ascend Brasil. Ele é mestre e doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, USP, graduado em Economia pelo Goshen College, Estados Unidos. Entre suas experiências profissionais, destacam-se sete anos na tendência às consultoria integrada, onde foi sócio e coordenador de projetos. Três anos como especialista em utilidades públicas na Federal Energy Regulatory Commission, órgão regulador de energia nos Estados Unidos. Uma salva de palmas ao nosso moderador. Convidamos os painelistas. O senhor José Jorosa Júnior, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Possui MBA em Gerência de Operações em Energia pela FUNCEFET, Celso Sucou da Fonseca, Rio de Janeiro. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atua na ANEL desde 1998 e é diretor da agência desde 2013. Também é vice-presidente da Associação dos Reguladores da Língua Portuguesa. O senhor Caio Figueiredo Cavalcante, advogado e representante da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, MBA Executivo no INSPER, Especialização em Contabilidade e Finanças na Fundação Getúlio Vargas. Em 2015, foi eleito Advogado Regulatório Não Financeiro do Ano na América Latina pelo International Law Office. Trabalha no setor de transmissão de energia elétrica há 11 anos e participa do Comitê de Transmissão da ABDIB desde sua criação. Convidamos o senhor Daniel Maia Vieira, secretário de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, que é pós-graduado em Controle da Regulação, bacharel em Relações Internacionais. É auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Atualmente secretário da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, CEINFRAELÉTRICA. Foi assessor do secretário-geral de Controle Externo. Completando este painel, convidamos o senhor Leonardo Campos, diretor de projetos do Sigla Sul Consultores em Regulação. É doutor em Economia pela Universidade de Londres. Graduado em Economia pela UFRJ. Diretor de projetos do Sigla Sul Consultores em Regulação. Já atuou na Agência Nacional de Petróleo, em Bratel, e Centro Brasileiro de Infraestrutura. Portanto, a mesa do painel composta, por gentileza, podem tomar assento e para início dos trabalhos, com a palavra o moderador, senhor Richard Lee Rothstedtler. Boa tarde a todos. Sem delongas, vamos continuar o quarto painel agora. Primeiro, nós participamos aqui da preparação do evento desde o início, e realmente queremos demonstrar nossa apreciação pela atuação na ANEL, nesse sentido, nunca é fácil se abrir para críticas, mas isso é um... Se tem um atributo muito bom da ANEL é que ela nunca se furtou disso, sempre foi muito aberta para o diálogo, criando oportunidades para ouvir os agentes, e a experiência passada que nós tivemos de grandes problemas do setor foram justamente quando tiveram intervenções que não passaram por esse tipo de diálogo e abertura e transparência. Então, o fato de termos esse diálogo hoje já é um meio passo andado para a resolução dos problemas, desafios que nós enfrentamos olhando para a frente. No mesmo modo, eu aprecio e quero apresentar apreciação para a participação de todos que estão aqui, as empresas, o TCU, as consultorias. Muitas vezes é difícil também as empresas que ainda têm as suas cicatrizes e feridas de experiências passadas, mas participar de uma forma aberta, com um diálogo de alto nível, procurando trabalhar de uma forma positiva, construtiva. também grande parte da solução, e eu acho que a atitude que todos têm aqui em tentar trabalhar nessa construção de um mundo melhor é realmente excepcional. Então, dado isso, quero passar a palavra, então, para o diretor Ju Rosa, que vai nos fazer a primeira apresentação de 10 minutos. O regulador tem que tomar cuidado, né? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que muito do que eu vou falar aqui já foi dito ao longo do dia, né? De alguma forma. Vou tentar apresentar alguns números, mas é para suscitar realmente a curiosidade e o debate. Então, vou começar, assim como o doutor Reive começou, falando de leilões, onde deságua todo o planejamento, né? E a necessidade acaba caindo em cima desse modelo que é determinado por lei, né? Que nós só podemos fazer novas expansões de transmissão via licitação. Vou falar um pouquinho do que foi o leilão ontem, né? Que, na verdade, eram 12 bi-600, conseguimos aí 6 bi-800. E um fato curioso, que dos 14 lotes que foram vencedores, que tiveram proponentes vencedores, nove são de empresas novas no setor de transmissão. Não que sejam empresas que não militam na área de transmissão, mas como concessionárias. Então, nós temos várias empresas que são epecistas e hoje elas se aventuraram, né? Ontem, na verdade, se aventuraram aí a participar de um leilão. Isso é interessante, né? Você ter novos entrantes ajuda, porque como a carteira dos tradicionais, em algum modo, está bastante abarrotada, nós estamos tendo aí umas dificuldades, né? Mesmo assim, nós vamos ter que passar mais ou menos 8 bilhões desse para o segundo etapa, porque esse, na verdade, o de 1º de julho... Eu não passei nada. Na verdade, seria um leilão apenas de 24 bilhões, né? Então, nós resolvemos, juntamente com a EPE e o Ministério, fazer em duas etapas. Mesmo assim, para julho, nós temos uma previsão aí de aumentar uma grande quantidade do que foi agora para julho. E para outubro, tem uma previsão de mais ou menos mais 7 bi. Isso daqui, lógico, são só empreendimentos que já estão com todos os estudos concluídos e dentro da agência, não os novos ainda. Ainda pode ter muita coisa para vir ainda. A evolução do indicador, principalmente do ROC, que eu acho que é o que sempre as empresas têm reclamado, nós temos esse patamar que hoje estamos utilizando, médio de R$ 9,81, porque varia de cada empreendimento, ele tem um ROC diferente, não é igual para todos, é muito em função da quantidade de capital, é de equipamentos que são importados ou não, então isso varia bastante. Então, isso, na verdade, não é um número fixo. embora que esse valor é um valor já livre de impostos e ainda falta aqui acrescentar mais de IPCA. Então, é um valor bastante significativo, eu acho que nós voltamos a um patamar, nós entendemos a agência, entendeu que realmente lá em 2014, 2013, 2014, foram um valor muito aquém do que estava acostumado o setor, nós vimos que realmente foi a época que nós tivemos mais lotes vazios, depois disso, nós tivemos um problema de conjuntura ainda na questão do país, mas com essa evolução aqui, nós vimos que realmente os empreendedores tiveram uma disposição melhor. Eu acho que ainda falta resolver, como disse hoje de manhã, a questão da indenização das transmissoras, que eu acho que esse é um grande ponto para que realmente a CETEP, Furnas, Eletronorte, Chess, possam voltar a investir. Eu acho que isso é de extrema importância para o país. Essa questão que eu acho que aí cabe ao poder concedente resolver essa questão da indenização. Quanto à evolução dos indicadores, aqui é o prazo médio de indicadores, que, na verdade, é esse daqui, é de licenciamento e implantação. Aqui está tudo junto, porque, na verdade, a implantação em si não variou muito. Quando a empresa já tem o licenciamento, a LI, quando ele pode realmente começar a fazer seus trabalhos, o tempo de construção é mil quilômetros em torno de um ano. Então, em 500 KV, isso não variou com o tempo. Ou seja, as técnicas cada vez estão sendo mais aprimoradas, mas o tempo de construção, ele sempre é bem estanque. Agora, nós tivemos realmente muita dificuldade com a questão ambiental. Não quero dizer que a questão ambiental, a culpa é dos órgãos licenciadores. Nem sempre é. Eu acho que tem muito também dos empreendedores. O que isso nos suscitou? A trabalhar com prazos mais realistas de construção. Foi um trabalho bastante difícil, feito com bastante discussão com os empreendedores e com o Ministério, com a EPE, até que conseguimos realmente mostrar que os prazos não estavam muito factíveis. aqui vocês podem observar, esse é um dos grandes pontos que nós temos, a questão da valorização dos terrenos na área rural. Ele aumentou, se você comparar com o IPCA, ele aumentou 45%, enquanto o IPCA 22, partindo do mesmo ponto, em 0,2, lá em 2012. Então, é uma avaliação muito significativa. Mas nós temos procurado fazer alguns avanços para que realmente nós possamos ajudar um pouco nesse trabalho, que é a questão da declaração de idade pública, que, na maioria das vezes, as transmissoras precisam. Então, nós estamos com um trabalho bastante avançado dentro da agência, no sentido de que a gente possa realmente solicitar apenas aquele material que é essencial, para que a gente possa fazer uma análise mais rápida, com maior clareza, dando uma maior clareza. Isso aqui, na verdade, é o que nós queremos. Na verdade, é colocar um modelo de como deve chegar as informações para que não tenha trabalho muito, o pessoal na análise não tenha, cada um fazer um trabalho a mais ou a menos para procurar aquela informação. E, logicamente, tem uma agilidade no processo. A regulação por incentivos. Eu acho que a 270 é uma regulação por incentivos, não é uma regulação sem incentivos, muito pelo contrário. Aqueles 12,5% ali é até, nós não temos alcançado isso, na maioria das vezes. Se vocês observarem, quando lá em 2005, nós tínhamos 3,4 dias de indisponibilidade no equipamento, a partir do momento que se implantou, a 270, hoje nós temos 0,4 dias, ou seja, 6 horas, aproximadamente. Vocês podem observar que a empresa que mais sofreu uma penalidade, ela sofreu 4% na sua RAP, 4,5%. E, se você observar, aqui em azul, são as empresas licitadas, é um caso de uma empresa licitada, em torno de 1% de desconto na RAP, e uma empresa, uma média das empresas prorrogadas, que tiveram concessão prorrogada, em torno de 2,8%. Ou seja, na verdade, a gente tem notado que não é a regulação que tem feito todo esse trabalho. O que nós procuramos fazer de aprimoramento? Uma gestão contratual, que o doutor Reis já falou hoje pela manhã, um aumento no prazo de implementação, mais realista, um incentivo, principalmente, de entrada parcial naqueles empreendimentos, com a sua consequente recebimento de RAP, proporcional a ele, também incentivo em antecipação em empreendimentos que são de extrema importância, com certeza ela vai ter uma rápida e forma mais rápida. E o melhor, delimitação da matriz de risco, também nós já dissemos, a partir do leilão número 5 do ano passado, nós já começamos a, de alguma forma, a partir dos prazos extrapolados dos órgãos ambientais, nós repartimos, nós, a sociedade, repartir um pouco esse prejuízo com o empreendedor. Atualização no banco de preço, já teve uma determinação da diretoria para que as áreas estudem, principalmente, os custos socioambientais, fundiários e equipamentos especiais, que estão, de fato, com uma defasagem. O relatório R5, que já foi mencionado também por alguns painelistas, no período da manhã, que é, que esse estudo de valorização fundiária, que hoje nos preocupa bastante. Aprimoramento da dupla, e acabei de falar, e a previsão, revisão da norma 270. Seria isso para suscitar, aí, os senhores, uma reflexão. Obrigado. Muito bem. Obrigado, diretor. É pontualíssimo. Excelente. Então, vamos seguir em frente com a apresentação do Caio, pela Abdibe. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome da Abdibe, o convite para participar desse painel. A regulação é um tema que a gente entende fundamental, que merece um cuidado e grande atenção por parte de todos. Ela, sem dúvida, é um dos componentes relevantes que possibilitaram o desenvolvimento do mercado e do mercado de transmissão por muitos anos. Quando me passaram a missão de falar sobre regulação nesse painel, falei, puxa, por onde começar? E aí, conversando lá na associação, vendo todas as ideias, fui buscar a norma de criação da ANEL. Lá em 1996, a lei que criou a ANEL, em 1997, o decreto regulamenta ANEL, e ali encontrei alguns pontos que vão ser interessantes para conduzir a nossa linha de raciocínio, são 10 minutos só, então, eu pincei os mais relevantes e os relacionados ao tema do painel. No decreto, a gente encontra, o decreto define para a ANEL a estrutura regimental e as diretrizes a serem observadas. O primeiro ponto que eu vou destacar é uma orientação geral. O decreto, ele diz, vou até ler, no curso das atividades finalísticas da ANEL, e a finalidade da ANEL é regular e fiscalizar o setor de energia elétrica, devem ser proporcionadas condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. E aqui as palavras de destaque são desenvolvimento do mercado de energia elétrica, equilíbrio e benefício da sociedade. Nesse ponto, existe uma percepção de que constantes mudanças e inovações na regulação, inclusive para as concessões já em operação, elas não favorecem o pleno desenvolvimento do mercado de transmissão. Acabam causando incertezas, tanto nos agentes como nos investidores, a respeito das regras que serão exigidas no curso dos determinados contratos de concessão, que, como todos sabem, são por 30 anos. Já pensando, entrando na seara das diretrizes, penso a primeira diretriz que fala que a regulação e a fiscalização sejam realizadas com caráter de simplicidade, pautadas na livre concorrência entre os agentes, no atendimento às necessidades dos consumidores e o pleno acesso ao serviço de energia elétrica. Nessa diretriz, a palavra que eu destaco é simplicidade. Se a gente fizer uma análise histórica do setor de transmissão, a gente vai chegar a uma conclusão que a gente parte de uma regulação extremamente simples, basicamente a lei e os contratos de concessão, uma ou outra resolução, mas que ela atendia, em grande parte, às necessidades do setor. Tanto é verdade que o setor se desenvolveu, nesses primeiros anos, fortemente. Vindo para um momento mais atual, a gente começa a perceber um nível mais elevado, tanto em quantidade quanto em complexidade da resolução, dos regulamentos, desculpa. Sendo que essa complexidade, muitas vezes a gente percebe nas notas técnicas, com teorias, conceitos, como eu disse, complexos, e que muitas vezes são objeto de questionamentos e comentários em audiências públicas. Outros prontos sobre a regulamentação, que eu acho importante destacar de tudo o que a gente vai conversando nas reuniões dos concessionários, é justamente a regulação hoje ter um grau de especificidade, muitas vezes, indesejável. Os regulamentos chegam a tratar de questões tão específicas que você fica impossibilitado de aplicar em casos análogos. Ou mesmo os regulamentos, eles não observam a existência de diferença entre concessionárias. Outro ponto seriam regras que permitem uma aplicação subjetiva. Quer dizer, isso, a aplicação subjetiva em uma norma, ela é sempre ruim, sempre inconveniente. Ainda um outro ponto sobre a regulamentação, seriam regulamentos demasiadamente restritivos à condução dos negócios das concessionárias. Nesse ponto, eu acho importante destacar que os contratos de concessão, eles trazem uma cláusula que prevê que a concessionária tenha liberdade na condução dos seus negócios. E esses regulamentos restritivos, percebe-se que, muitas vezes, eles surgem de uma experiência negativa no setor. E aí, a regulação, ela vem, busca-se fazer uma regulação pela exceção. Quer dizer, num caso onde acabam todos os concessionários que têm uma atuação correta, boa, respondendo por um fato que talvez não seja uma regra geral. É importante lembrar que essas questões de exceção, elas, muitas vezes, podem ser resolvidas e até mesmo prevenidas no âmbito da fiscalização. Não necessariamente é necessário alterar uma regra ou criar uma resolução para que se corrija o rumo dessas situações. Enfim, um outro ponto, são, na verdade, duas diretrizes que eu vou juntar aqui para poder criar um raciocínio, é a questão de um comando para a ANEL criar condições para modicidade de tarifa, sem prejuízo da oferta e com ênfase na qualidade de serviço da energia elétrica, tudo isso num ambiente que incentiva o investimento, de forma que os concessionários tenham assegurado a viabilidade econômica e financeira nos termos dos respectivos contratos. Eu achei interessante juntar essas duas diretrizes, porque o que a gente tem percebido em muitos regulamentos hoje em dia é que eles restringem direitos, eles aumentam custos, eles criam novas obrigações para os concessionários a pretexto de modicidade tarifária e qualidade do serviço. Aqui eu abro até um parênteses em relação à qualidade do serviço, porque a gente não pode perder de vista que o segmento de transmissão, historicamente, ele possui um índice de disponibilidade das instalações elevado. Nos últimos anos, numa média de, eu colocaria aí de 99%, acima de 99%, algumas instalações têm disponibilidade de 100%. Ou seja, no geral, a disponibilidade da transmissão é excelente, ela demonstra uma prestação adequada de serviço. Voltando para a questão dos pontos dessas diretrizes, isso é uma equação, é uma equação em que a gente tem como fator modicidade tarifária, qualidade do serviço, e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias. E nessa equação é fundamental o papel do regulador para segurar o equilíbrio entre todos esses fatores. Privilegiar um fator em detrimento de outro ou vice-versa pode causar um desbalanceamento que compromete a operação das empresas, pode inibir novos investimentos e isso, no médio prazo, acaba prejudicando a qualidade e a própria modicidade. Em suma, todos esses fatores marcados ali devem ser tratados com equilíbrio. A conclusão nesse ponto é que qualquer introdução ou ajuste de regulamento deve ser objeto de muita ponderação, pois o custo de um equívoco pode mostrar maior do que o eventual ganho com modicidade tarifária. Num ambiente de constantes alterações regulatórias, nos últimos dez anos foram mais de 55 resoluções do segmento de transmissão. Acabam se gerando conflitos e quando os anseios e interesses não podem ser harmonizados no âmbito administrativo, o que é sempre o ideal, temos todos que perseguir isso sempre, acaba se recorrendo ao judiciário como uma instância seguinte. Recentemente a BDIB fez um levantamento em que a gente identificou que hoje existem 860 ações judiciais em curso contra a NEL, considerando todos os setores, todo o segmento do setor elétrico. Só no ano passado foram 228 ações propostas. Nesse ano, até março, já são 53 ações propostas. sem medo de errar, a gente não fez uma análise do conteúdo, do mérito de cada ação dessa, mas sem medo de errar, grande parte dessas ações estão relacionadas à questão de regulação. Então, e aí eu passo para uma próxima diretriz do decreto, e essa é a última, onde diz que a NEL deve prevenir conflitos. Eu destaco isso porque na hora de a gente editar um ato, um regulamento novo, a gente deve realmente ter certeza que todas as condições para que ele prevaleça sem maiores discussões estejam asseguradas. Bom, para concluir, esse, entre outros fatores, leva a uma percepção de que o aumento da complexidade, a insegurança quanto ao futuro da regulação provoca um impacto negativo no mercado de transmissão, criando dificuldades aos concessionários e receio aos investidores. Nesse contexto, é importante que a regulação recupere previsibilidade e até mesmo, como diz o diretriz, uma certa simplicidade, claro que sem deixar de tratar adequadamente todos os assuntos, mas restabelecendo as condições fiveráveis para o desenvolvimento do mercado de energia elétrica, incentivando direto e indiretamente o investimento, assegurando viabilidade econômico-financeira das concessionárias, observando as regras contratadas no momento do leilão e tudo isso em equilíbrio com modicidade tarifária e a qualidade do serviço. Desculpa, eu passei um pouco de tempo. Era isso. Obrigado, Caio. Agora eu passo a palavra para o Daniel Maia do TCU. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome do Tribunal de Contas da União, todos os nossos ministros, agradecer pelo convite, em nome do Dr. Jurosi, toda a diretoria da ANEL e ao Instituto Assis do Brasil, na pessoa do Dr. Carlos Salles. Para a gente é um prazer poder participar dessas discussões e principalmente aprender com todos vocês e com toda a plateia que tem contribuído aqui com questões e no debate. Bom, de uma forma bastante objetiva, eu vou tentar aqui passar algumas reflexões com um foco principalmente em uma das vertentes da atuação do Tribunal de Contas da União na regulação, que é o acompanhamento dos leilões de concessão. A ideia aqui é fazer algumas reflexões que nós fazemos quando estamos realizando esse tipo de fiscalização para que possa gerar algum tipo de debate. O nosso interesse, sem dúvida, é sempre em benefício da sociedade, considerando que o serviço é de titularidade da União, não pode a União, por meio de seus órgãos e instituições, se furtar a responsabilidade por prover esse serviço, mesmo diante de cenários como os que a gente está vivendo. A responsabilidade não pode ser alocada a um privado, a responsabilidade, sim, é da União e ela deve responder por isso e, portanto, deve agir. E a União, no fundo, não só a ANEL, mas também, e de uma forma bastante relevante, todos os órgãos que estavam aqui na sessão anterior, órgãos ambientais, também representam o Estado na prestação desse serviço de suma importância para a sociedade. No fundo, bastante coisa já foi falada, vai ser muito fácil trazer alguns desafios que a gente vive, sem dúvida nenhuma, há uma necessidade crescente de investimentos no setor. Para 2016, se estima algo em torno de 30 bilhões de necessidade, até 2024, algo em torno de 64 bilhões de investimentos necessários, o recorde contratado, parece que foi em 2015 com seus 15 bilhões, 12 bilhões contratados, e, no fundo, se a gente precisa de 30 bilhões em 2016 e o recorde foi em 2015 com 12 bilhões, será que a gente tem um desafio para ganhar esse gap de 18 bilhões? parece ser um desafio bastante relevante no cenário econômico em que nós vivemos e, dado a nossa diretriz do Estado de prestar esse serviço por meio de uma concessão e não diretamente. Atrasos e descompassos em obras também é um grande desafio que o setor vem enfrentando, 73% das outorgas de 2005 a 2012 estão atrasadas, uma constatação que o Tribunal de Contas teve a partir de relatórios de fiscalização da agência, 44% em pelo menos um ano em linhas de transmissão, é esse atraso, e 33% em pelo menos seis meses em subestações, são atrasos relevantes que trazem custos, sim, para toda a sociedade, com impactos tarifários e econômicos por consequência, e um descasamento entre necessidade e edital. Isso tem sido, inclusive, decorrente da política de tentar antecipar, como foi mostrado hoje de manhã pelo senhor Tomaskin, mas, no fundo, isso pode trazer alguma insegurança, dado que estamos leiloando num prazo inferior ao que é necessário, superior ao que é necessário, conforme apresentado pela EPE. Então, são grandes desafios, de fato, e a gente está diante de, de fato, uma doença. Todos os diagnósticos que vêm sendo apresentados aqui em todos os painéis pela manhã e agora à tarde é que temos, sim, uma doença em que temos tido os leilões desertos, 2013, 17%, 2014, 27%, 2015, 50%, 2016, estamos aí, até agora, com 45% com a expectativa de ser bem menos que isso ao final do ano. E também podemos estar diante também de uma doença em relação ao processo concorrencial disso tudo. Em 2015, de 11 lotes contratados, os oito tiveram apenas um lance, três tiveram dois participantes. Agora, em 2016, que pese ter a presença de novos investidores, ainda assim, há uma concorrência limitada. Então, parece, sim, a vez de estarmos diante de uma doença. E essa doença, qual é a causa disso? A gente tem, diversos trabalhos que o tribunal tem feito exatamente com o objetivo de não só diagnosticar, mas tentar identificar causas e provocar melhorias por parte da administração pública. E, ao avaliar um pouco se a causa está exatamente num gap de investimento público ou privado, a gente se depara com situações em que, de fato, diante de lacunas de investimento das estatais, o triênio anterior à famosa MP, não preciso nem botar o nome, as estatais investiram em torno de 54% de tudo que foi investido no setor. 54% não é ela investindo só diretamente, mas também por vias SPS, inversões financeiras, não só empreendimento corporativo, mas também via inversões financeiras em SPS, com a cooperação com a iniciativa privada. Após MP, essa participação reduz para 22%, sendo que, em 2015, teve-se em 6%. Então, a saída de estatais, sim, é uma das causas dessa doença. Em relação aos privados, a gente vê um aumento significativo da participação de privados, sobretudo em 2014 e 2015. Boa parte, em função da presença da state grid, a gente sabe que não é privado, propriamente dito, mas encaramos aqui como privado. E também em função dos dois grandes bipolos que foram licitados nesse período, dando, portanto, um peso muito grande a esse valor relativo. Bom, e a causa da causa em relação à Eletrobras? Quando a gente fala que estatal não é só a Eletrobras, todas as empresas também estatais dos estados. Mas, olhando a participação da Eletrobras, é muito maior do que qualquer outro estatal dos estados. Bom, qual seria a causa da causa da Eletrobras, então, ter se ausentado? Diagnóstico Simples também, identificamos prejuízos sucessivos da empresa, entre 2012, 2013, 2014, 2015, chegando a 15 bilhões de prejuízos. Investimentos em transmissão em 2015, houve uma execução de 65% apenas do total planejado pela empresa, e ela também se depara com bastantes desafios. A RBS é uma delas, a Eletrobras alega ter direito a receber ainda 20 bilhões de reais, é bastante significativo frente ao prejuízo sucessivo que ela vem enfrentando. e quando que se vai receber. Sem dúvida nenhuma, o direito me parece que já está posto, agora é o fato em si receber esse dinheiro, e aí é, de fato, bastante importante para atacarmos essa causa. Também temos visto as limitações à posta de garantias por parte da Eletrobras, uma questão de gestão da própria empresa frente ao BNDES, garantias corporativas têm sido um desafio por parte da Eletrobras, fruto, obviamente, do seu balanço, e também fiança bancária junto a privados, em boa parte pela saturação da carteira do privado, mas também em função da própria Operação Lava Jato, isso aqui é um contexto real, que a Eletrobras enfrenta, desconfiança junto a privados e principalmente mercado internacional, e fruto também de ainda não ter se emitido o relatório da SEC para fins de cumprimento de exigências do mercado americano. Isso afeta, sem dúvida nenhuma, a capacidade da Eletrobras de investir. E, por fim, obviamente, barreiras, fruto da regulação e que impediu a participação dela durante algum período e suas subsidiárias nesses leilões. Obviamente, tudo isso diz respeito a questões de necessidade de melhoria da estatal, e aqui é o próprio Estado, o próprio Estado prestando serviço. Então, é necessário uma melhoria da gestão da empresa e aí entra a necessidade de atuação do Ministério de Minas e Energia, sem dúvida nenhuma, supervisor da estatal e da União em si. Há aspectos aqui, sem dúvida nenhuma, que o TCU tem sim uma jurisdição clara, objetiva, e devemos atuar para melhorar, contribuir com a melhoria da gestão da estatal e atacar uma das principais causas desses insucessos de leilão. Bom, mas não é só isso. O que mais? E aí entra quando a gente está essa questão, o que mais é causa? Será se o modelo que a ANEL tem utilizado para fazer as concessões está aderente à realidade posta? No fundo, o que está sendo feito é precificar um bem, um valor público, precificar nas condições hoje postas na realidade, em mercado. Então, as reflexões que nós fazemos ao avaliar um processo de concessão é simplesmente verificar se o modelo que a ANEL está fazendo da realidade é de fato aderente à realidade. e eu vou passar aqui quais são as nossas referências. Mas, para fim de reflexão, quatro pontos nos chamam a atenção e foi aqui abordado. Financiamento, BNDES, aspectos socioambientais, questões fundiárias e estimativas de custo de investimento. Alguns aspectos bem pontuais em cada uma delas, só para gerar algumas reflexões. Em relação ao financiamento do BNDES, prazo para obtenção. Foi falado aqui que o BNDES financia após a obtenção da licença de instalação. O modelo da ANEL incorpora isso, que é uma realidade posta, é um pressuposto de fato e de direito, porque está lá nas normas do BNDES, somente concedendo o empréstimo após o licenciamento de instalação. 46% dos financiamentos em transmissão do BNDES entre 2014 e 2015, que representa 51% do total financiado. O financiamento é concedido um ano e meio ou até mais após a outorga. Daí a necessidade de empréstimos pontos, como foi falado pelo representante do Ministério da Fazenda. Bom, o empréstimo ponte também demora de seis meses a um ano e tem os seus custos. Será que os custos do empréstimo ponte estão absorvidos no modelo que a ANEL faz exatamente para modelar a realidade? No fundo, estamos tratando aqui exatamente dessa discussão, verificar se o modelo está aderente à realidade e, por isso, temos bastante diálogo com os técnicos da ANEL para tentar perceber se, de fato, eles têm feito o dever de casa. E, sim, têm. têm feito o dever de casa. Tudo o que foi mostrado aqui em relação a esse leilão de 2013, com segurança, a gente no TCU, a área técnica e também os ministros, têm segurança de que os técnicos da ANEL têm feito o dever de casa e, exatamente, tentar calibrar melhor os seus modelos à realidade dentro da limitação da competência da própria agência. Bom, parece que trava quando a gente ultrapassa o tempo, de forma muito rápida. licenciamento ambiental é uma discussão bastante relevante em relação à realidade. Eu acho que a gente tem alguns pontos que foram tratados aqui e é importante aprofundar, que é exatamente a questão do licenciamento prévio à concessão ou aprofundar um pouco mais o R antes da licitação. E a gente não está falando de mudar modelo genérico de não há licença prévia antes da licitação ou há licença prévia antes da licitação. A gente está falando aqui de caso a caso. Quais são os principais empreendimentos de maior relevância e fundamental para entrar daqui a três anos? A gente não pode se a gente for avaliar o custo de se fazer essa licença ambiental prévia e o custo de não ter esse empreendimento, qual é o maior custo? Será que não vale a pena a gente se dedicar um pouco mais no caso específico de maior relevância para a sociedade, para quem sabe reduzir a percepção de risco quase a zero, se assim for possível, e aí ter o empreendimento posto? Isso é uma reflexão que é necessário ser feita caso a caso. Bom, aspectos de risco, eu vou pular um pouco aqui porque isso não me atrase mais. Custos fundiários, também tem diversos pontos aqui que seriam interessantes de discutir, assim também como custo de investimento, a realidade é que realmente precisa ser feita adaptações no banco de preço da ANEL, a ANEL tem feito isso, sem dúvida nenhuma, buscado tentar calibrar melhor custos quase que reais que as transmissoras têm em relação ao orçamento que a ANEL utiliza para calibrar os leilões, mas, enfim, no fundo, feito esse trabalho, a gente identifica, sim, que o modelo precisa ser melhor calibrado em relação à realidade, mas surge a seguinte dúvida, a realidade é eficiente ou a gente está só incorporando ineficiências da administração pública dentro do modelo e aumentando tarifa? Sim, estamos incorporando ineficiências da administração pública para aumentar tarifa, porque, no fundo, esse é o preço de hoje. Agora, cabe, sim, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil, ao Congresso Nacional, formular políticas públicas para reduzir essa ineficiência e aí a ANEL, ao modelar a realidade, vai enxugar essas ineficiências. Ponto. E qual o papel do TCU nisso tudo? Vamos lá. Bom, simplesmente avaliar a conformidade dos atos da ANEL em relação à lei, regulamento, normativos da própria agência e padrões técnicos e científicos na área da economia, da engenharia, da matemática, da estatística, sempre respeitando a discricionalidade técnica da agência. E lembrando que discricionalidade nada tem a ver com arbitrariedade. A discricionalidade está em utilizar opções igualmente válidas porque a lei dá essas opções, o regulamento dá essas opções ou porque a ciência dá essas opções. E daí a necessidade da agência se especializar e é especializada, desde 2005 tem quadros técnicos da mais alta reconhecimento e o TCU dentro da nossa especialidade também fazemos esse tipo de avaliação. esse é o nosso papel. Bom, é isso. Obrigado a todos e vamos às perguntas. Obrigado, Daniel. Agora com a palavra o Leonardo da consultoria Siglaçu. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, é uma honra estar diante de plateia tão seleta. É um parabenizo o anel pelo evento Instituto Acende, um evento de altíssimo nível. E a gente trouxe aqui a experiência da Siglaçu há mais de 13 anos fazendo assessoramento regulatório no Brasil. Trabalhamos bastante na distribuição e na transmissão. E eu, desde o início do evento, a gente começa a perceber uma nova realidade na transmissão. Quer dizer, há 50, 40 anos atrás a gente trazia energia das fronteiras de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje nós vamos ter que trazer energia de muito mais longe. e daí a grande fonte da complexidade é a complexidade operativa, vai ser a complexidade do planejamento, vai ser a complexidade do licenciamento. Então, a palavra que todos falaram aqui foi complexidade. E, de certa forma, irremediável. Então, como que a gente vai confrontar essa complexidade? A gente vai precisar de novas ferramentas. Não tem jeito, senão o setor paralisa. E já aconteceu um pouco isso na distribuição de energia elétrica. Houve um aumento muito grande na complexidade regulatória, no combate à perda não técnica, na necessidade de você fixar inadimplência regulatória. Os técnicos da NEL estão aí. Hoje a gente tem uma modelagem de perda não técnica que você olha dados socioeconômicos para projetar a parte não gerenciável disso. E isso evoluiu bastante. Então, a competência existe. o que vai faltar é a gente juntar força e fazer novas ferramentas que possam realmente vencer a barreira da complexidade. Eu trago duas reflexões aqui sobre isso. Eu vou me focar muito no ponto de tornar a entrada dos empreendimentos mais tempestiva. Os colegas do TCU fizeram um belíssimo trabalho nos últimos anos mapeando essa situação de atraso sistêmico no Brasil. Eu não vou repetir os números, mas é uma constatação. Os empreendimentos entram atrasados. E eles entram atrasados por fatores gerenciáveis e fatores não gerenciáveis. Há um problema de prazos. Os prazos não eram crives, eram muito curtos. A NEL vem se aprimorando nessa direção. Há um esforço enorme para a gente vencer as barreiras do licenciamento, mas exige da empresa também muita competência para lidar com esse processo. Então, nós aqui pensamos em duas novas ferramentas. Uma primeira ferramenta é para confrontar. As duas ferramentas visam confrontar um custo enorme de que esses atrasos têm causado à sociedade brasileira. Também, baseado em estudos do TCU, a gente vê que, se você somar os gastos em despacho de térmica, locais usando diesel e óleo combustível, geralmente, no norte, disponibilidade não voluntária das distribuidoras que compraram a PLD porque não tiveram a energia de forma tempestiva, o adiamento da entrada das usinas eólicas, adiamento de entrada de uma transmissora porque a outra não completou. Os gastos são enormes. o custo para a sociedade, a gente selecionou seis eventos, é de 250 milhões por mês, quer dizer, nos eventos já reportados pelo TCU. Então, a gente tem um problema reconhecido e um custo muito grande, tem muito dinheiro na mesa para a gente usar os incentivos e reduzir o custo líquido para a sociedade, para ganhar em termos de bem-estar. Então, a gente pensou aqui em duas ferramentas, ainda embrionárias, uma delas é a gente ter uma ferramenta que use todo esse banco de dados já existente, a ANEL tem um banco de dados sobre os empreendimentos do passado, que está lá no CIGET, na página, quer dizer, todos os empreendimentos que passaram, a gente tem um histórico desses empreendimentos, nós temos um histórico das áreas onde eles foram empreendidos, dos biomas que eles atravessaram e dos problemas que eles atravessaram. quer dizer, a nossa proposta é a construção de uma ferramenta que possa unir as características do projeto, as características ambientais e modelar, primeiro, modelar, entender e explicar o atraso do passado, quer dizer, realmente explicar por que os projetos atrasaram, qual foi o peso de diferentes fatores e depois usar essa ferramenta para projetar prazos. Existe uma literatura sobre isso já e é uma questão de se desenvolver essa ferramenta através, talvez, de algum algoritmo genético ou técnicas econométricas. Então, a gente já vê aqui um espaço. E a Anel já fez isso em outras áreas, como eu falei, na questão de perda não técnica, tem bastante uso de ferramentas estatísticas para isso. Essa informação existe, ela tem que ser complementada, no último painel, foi muito bem notado, a gente tem que atualizar as informações sobre as áreas que a gente tem, problemas, sítios arqueológicos, etc., para subsidiar esse tipo de ferramenta, é possível ser construída e seria bastante útil. A outra coisa que a gente vê como bastante útil é sinalizar de forma tempestiva a escassez de oferta de transporte. A gente não existe um mercado de capacidade de transporte de energia elétrica. esse mercado não existe, ele é extremamente difícil, é um ativo fixo, ele demora muito de entrar, você não consegue ter liquidez nesse mercado. Então, uma coisa que a gente pensou é um gatilho que exista um adicional de RAP que possa ser balizado no custo evitado da entrada de um empreendimento ou um conjunto de empreendimentos, custo evitado que pode ser muito alto como a gente viu nos slides anteriores, e que ele seja voluntário, a princípio. E esse mecanismo que a gente chamou de um fator de performance, ele poderia ser acionado a qualquer tempo, e não necessariamente estaria, porque ele é voluntário para ser adotado pelo concessionário, estaria no contrato. Ele seria uma forma de simular a escassez da capacidade de transporte e ajudaria muito ao planejador e ao regulador em impulsionar de forma mais rápida a entrada dos empreendimentos. De forma muito simples, hoje, se você antecipa o seu empreendimento, você ganha no RAP. Você ganha mais tempo ganhando a sua receita. É dar um adicional, que seria um fator de performance, a essa entrada desses empreendimentos, que pode ser, o gatilho pode servir para um conjunto ou em poucos investimentos, que poupariam bastante custo sistêmico, e você, então, daria esse incentivo. O incentivo, ele poderia ser trabalhado dentro de uma matriz, onde você teria o quanto o planejador precisa antecipar aquele empreendimento ou conjunto de empreendimentos, e quanto você daria mais de RAP para aquele empreendedor que consiga antecipar a sua obra ou reforço, e também uma duração. Quer dizer, quanto mais grave é o desequilíbrio que se enxerga daqui a dois anos, mais tempo de duração do fator de performance e mais intenso esse fator de performance. Então, ele serviria para sinalizar e poupar custos sistêmicos, dando ao empreendedor o sinal de acelerar a sua obra. É uma ideia, é uma reflexão, a gente está ainda vendo como pôr isso em prática, mas eu deixo isso para o debate dos senhores. Essa é a nossa contribuição, muito obrigado. Muito bem, para começar os debates, então, eu queria começar pegando uma das, a ideia que o Caio passou da, olhando as diretrizes de criação da ANEL, e uma das diretrizes sendo a simplicidade na regulação, a regulação, a primeira pergunta é a regulação realmente está se tornando mais complexa e essa complexidade é desejável, é necessária ou teríamos passado do ponto? E eu vou começar com o doutor Justo Rosa, ele que eu acho que está no ANEL desde sempre, começou na superintendência de concessões. Isso, depois na fiscalização, depois na assessoria e depois agora na diretoria. Todos os itens relevantes para esse painel. Bom, eu acho que ela tem se tornado mais complexa, sim, eu tenho observado e entendo que essa questão da simplicidade, da simplificação, em alguns momentos não são tão simples assim de se fazer. Eu vejo que o nosso sistema, ele cada vez está ficando mais complexo na forma de operar, um sistema interligado dessa magnitude, não é tão simples a gente conseguir transmitir um regramento que seja abrangente para todos os níveis de forma bastante simples. nós temos o tempo todo por norma da agência de trabalhar com as audiências públicas justamente para captar o máximo possível de anseios da sociedade, de sugestões, como agora acabou de Leonardo trazer mais uma sugestão. E nós temos feito um trabalho dentro da agência de consolidação, já começamos desde o ano passado, isso é meta dentro da agência da nossa legislação, tentando tirar os vácuos, tentando dar mais clareza nas nossas resoluções, que eu entendo que em muitas delas é bastante complexo mesmo o entendimento, não tenho dúvida disso. Então, eu acho que nós evoluímos em dois aspectos, na quantidade de regulação, eu acho que nós temos uma quantidade enorme que nós temos que ir revendo, que chega a ficar humanamente impossível você saber todas elas, e também a complexidade delas. Deixa eu passar a palavra para o Leonardo, economista de consultoria, complexidade é bom, não é, para a consultoria? Eu acho que a gente tem que buscar a simplicidade nas ferramentas que vão lidar com complexidade, mas a complexidade ela é irremediável, infelizmente, ela é irremediável. E a consultoria, sim, vive de responder perguntas difíceis, trazendo a contribuição mais simples possível, quer dizer, dar a solução da forma mais elegante possível, usando o menor número de equações variáveis. Caio, quer? Só complementar, está esclarecendo no painel anterior, a gente escutou... No painel anterior, até me chamou a atenção porque um dos panelistas falou justamente sobre simplicidade. Simplicidade, não necessariamente, é você deixar de regular o que deve ser regulado. Isso nem se questiona. Eu acho que, pelo contrário, muitas vezes, o regulamento, talvez a gente, voltando no tempo, havia uma carência de entendimento. O que fazer? E aí você ia até a agência. acho que, muitas vezes, o regulamento começa a refletir um pouco da consolidação de todos esses anos. Agora, talvez fazer, eu acho que é um pouco isso, fazer as coisas mais simples ou deixar mais claras, menos... de forma a fazer fluir melhor a atividade do concessionário. O concessionário não encontra tantas dificuldades, tantas barreiras no regulamento, quer dizer, previsibilidade. Eu acho que a grande mensagem seria até nesse sentido. Encaixar aqui uma das perguntas que recebemos que toca nesse tema, do Luiz Henrique e da Semig Abrat. O estágio de envelhecimento dos ativos de transmissão no Brasil requer reinvestimentos muito acima do histórico. Apesar do esforço da ANEL, a regulação específica ainda proporciona um processo de autorização que implica perda de sinergia nas fases de planejamento e execução dos empreendimentos. Como a ANEL vê a proposta de simplificação dessas autorizações, considerando um percentual de depreciação da base regulatória como um referencial para reinvestimentos? Então, a ideia eu acho que seria não ter que ter uma aprovação prévia que teria um montante mínimo previsto que já poderia se reinvestir e deixar as próprias concessionárias executarem. Na verdade, a questão da depreciação ela já é dada, o valor da depreciação já é dada justamente para isso, para reinvestimento. A cada ano a ANEL dá um valor para a transmissora justamente para que ela possa reinvestir. Talvez estejam do jeito que ele colocou principalmente empresas com ativo bem mais antigo, nós temos uma quantidade muito grande de itens já plenamente depreciados. Então, em função da vida útil, entendo que esse é um pleito que as transmissoras têm feito que é algum valor para que ela possa utilizar para fazer essa substituição. E também entendemos que a substituição por substituir não é a melhor solução, senão nós íamos encarecer demais o nosso parque. Eu acho que não é questão de tarifa, eu acho que é questão de autorização. A autorização é expressa para que ele possa substituir, é isso, é substituição, eu estou entendendo para a substituição ele não tem problema em substituir, o que eu estou dizendo é ampliação. É que provavelmente envolve melhorias no processo, mas tudo bem. Tá bom, vamos para uma outra questão que foi discutida já um pouco anteriormente, questão de risco regulatório, já tivemos a percepção no painel de financiamento Santander e quem mais que falou BNDES, com relação ao risco regulatório, uma percepção que sim, aumentou o risco. Eu peguei aqui os dados, o Banco Mundial tem um índice de qualidade regulatória, um painel de vários países, a série começa em 96 e o Brasil mostra uma queda desde então, começou lá na época, o índice varia entre 2,5 positivo e 2,5 negativo. O Brasil localizava-se em 96 em ponto 41, aí ele foi indo até 2006, atingiu 0,4 negativo, aí foi recuperando até 2011, chegou a 0,17, aí começou a cair de novo a partir de 2012, hoje situa-se em menos 0,7. Ele também tem em termos de ranking, e no ranking o Brasil estava em 65, sendo 100 o mais alto, e aí a mesma tendência de quedas e subidas nesse período e hoje está nos 50. Então, a percepção desse índice, pelo menos, é que realmente teve uma queda de qualidade regulatória. É claro que isso aqui é mais amplo do que só o setor elétrico, ele é para o país como um todo, mas estamos embutidos aí, certamente o setor elétrico influenciou a variação desses índices. eu gostaria de ouvir as pessoas do painel, se querem expressar a sua percepção de risco, se tem aumentado ou diminuído e quais são os motivos. Caio, quer começar? No final das contas, eu acho que é um pouco o que eu coloquei, eu acho que nas reuniões da associação, ouvindo os concessionários, a atividade é bastante intensa nessa parte regulatória, como o diretor José Jorosa estava comentando, tem bastante audiência pública e as concessionárias estão constantemente enviando suas contribuições a audiências públicas, colocando seus pontos, quer dizer, alertando, olha, vou enfrentar dificuldades nessa questão aqui, etc. Nem sempre a gente percebe que essas dificuldades e esses pontos que nós citamos são considerados na resolução final. E isso tudo traz, como eu estava dizendo, isso acaba gerando esses novos regulamentos, acabam trazendo novas obrigações, novos custos, isso tudo pesa numa concessão que foi prevista de uma forma e, ao longo da sua realização, ela vai sofrendo essas, digamos, essas alterações, essas mudanças. Ela vai ter que se adequar a isso, nem sempre e com o respectivo reequilíbrio, equilíbrio econômico relativo, associado àquela alteração para atender modicidade ou até mesmo qualidade, enfim. Deixa eu ler aqui uma pergunta especificamente que ilustra bem isso. Pergunta do Edson Carneiro, da Abdibe. A cada ano verifica-se aumentos e alterações na regulação tais como mudança na taxa de depressão de ativos em curso da concessão, projetos de P&D que passam a ser avaliados após a execução transferindo risco de não aprovação para a concessionária, introdução de padrão de frequência de desligamentos não contratados nos leilões, criação da figura da suspensão de pagamento base dentro de outras essas são alguns exemplos que aumentam a percepção de um risco regulatório que não está sendo pago. Como a Nel pretende solucionar essas pendências? Passo para o Júlio Rosa. Eu não diria que seria pendências, eu acho que são pleitos que entendo bastante plausíveis, Edson, eu acho que vocês têm razão em algum deles, não é tão simples de solução de todos, eu entendo, eu acho que um exemplo claro de risco regulatório foi essa questão de nós termos aprovado de forma talvez não tão rápida, mas aprovado já os valores a serem ressarcidos, indenizados, e até agora não tem-se nem perspectiva de quando serão pagos, então isso é um risco regulatório, não imputado talvez pela agência, mas é regulatório porque envolve o poder concedente, outros riscos regulatórios, a gente nota que quando saem alguns decretos, que a gente também sai uma legislação por decreto, isso faz com que não tenha tido nenhuma audiência pública, não tenha tido nada, então, isso traz outro risco regulatório, traz uma insatisfação tanto da sociedade como da própria agência, porque o papel da agência é tentar ser o mais transparente possível. Eu entendo que a gente não consegue abarcar todos os pontos, entendo que quando foi contratado em alguns empreendimentos, não tinha alguns encargos e eles passaram, principalmente essa questão do P&D, essa nova metodologia de P&D. eu particularmente tenho alguma dúvida quanto a isso, quanto a essa nova metodologia de você aprovar só depois e realmente é isso, se você não aprovar aquele projeto, a empresa micou com aquele custo e ele vai ter que investir de novo, então, é muito preocupante. Qual foi a ideia que eu entendo? É que as empresas apresentassem o melhor projeto possível, para que ele não sofresse a reprovação como era antigamente, apresentava tudo quanto é tipo de projeto, então, na verdade, a ideia é trazer talvez menos projetos, mas sejam projetos realmente de boa qualidade ou excelentes. Então, eu entendo que, de fato, nós temos alguma, alguma não, bastante coisa a evoluir na questão regulatória, não tenho dúvida contra isso. Daniel? Bom, eu acho que não seria justo alocar todo o risco regulatório para a agência reguladora, e no caso do setor elétrico seria mais injusto ainda. O papel do Ministério de Minas e Energia em regular o setor, isso é evidente nos últimos anos. A facilidade com que são postas as medidas provisórias em que se discute assuntos de extrema complexidade, isso sim, também é regulação. O papel do CMSE e principalmente do Operador Nacional do Sistema em despachar ou não despachar com base em critérios que também não são claros, transparentes, previsíveis, mas sim levados a cada período para discutir no CMSE, isso também gera um risco regulatório extremamente elevado. IBAMA, IFAM, FUNAI, Fundação Palmares e mais dezenas de outras, junto com estados e municípios que, sem dúvida nenhuma, interfere na atividade da transmissão, traz um impacto regulatório muito grande. Então, o risco regulatório, olhando o país, sim, não é justo só alocar para olhar, pensar em regulação, pensar em Agência Nacional de Energia Elétrica. E daí a necessidade, sem dúvida, dos órgãos coordenadores, seja no nível ambiental, a gente vê a necessidade, sim, de haver uma coordenação desses órgãos, ou seja, no nível de estados, a Casa Civil olhando para o Ministério, olhando para o ONS, olhando para o Ministério da Fazenda e por aí vai, uma série de outros órgãos que têm um papel fundamental e precisam coordenar suas ações. Muitas vezes, a gente vê o desafio da agência, ao receber um MP ou um decreto, ter que regulamentá-lo em um nível técnico, sem saber exatamente o que quer dizer aquele artigo, o que quer dizer aquele dispositivo. Isso é um desafio muito grande e prejudica a própria clareza e transparência de todo o processo. Mas, sem dúvida nenhuma, a agência tem um papel que seria bastante peculiar e pontual, que pode melhorar diversas discussões como isso, que é exatamente a elaboração de termos contratuais. A gente visualiza que há sim possibilidade de melhorar um pouco a redação dos contratos para deixar mais claros riscos de quem é. Quando a gente fala de risco ambiental, simplesmente alocar assim, isso é do privado, não adianta nada, gera as dezenas ou centenas de judicializações, porque não é, a alocação de risco não é assim, o risco é seu e está bom. o estudo sobre a alocação de risco, até que medida, até que... Isso é necessário de ser feito de forma cuidadosa e mais bem redigida em um contrato, evita a judicialização, traz maior transparência, clareza e previsibilidade. Bom, mas essa é uma consideração geral. Perfeito. Eu ia precisar de te perguntar isso, mas você falou da questão de examinar o modelo, os contratos de concessão especificamente, estão na matriz de risco bem alocados. Pois é, os economistas colocariam isso aí nos dois critérios para alocação de riscos. Um é você tentar sempre alocar para o agente que tem a melhor capacidade de gerir aquele risco e o outro critério é alocar o risco que não gerenciava pelo menos para o agente que tem menor aversão ao risco. Tendo isso em mente, Leonardo, você quer fazer algum comentário, percepção com relação a essa... Sobre a questão do risco regulatório, é interessante, que já se fez muito estudo de colocar o risco regulatório no OOC. Como que vai colocar o risco regulatório no OOC? A gente trabalhou muito sobre isso. Trabalhamos muito sobre isso. E existe uma série de controvérsias, exatamente por quê? O risco regulatório não é só regulatório, ele abrange muito mais a interferência do poder concedente com o regulador do que do próprio regulador, principalmente na América Latina. E outro ponto é o seguinte, quando o setor e o ambiente não é regulado e aparece o regulador, o risco cai. Isso acontece, por exemplo, no setor de saneamento que a gente trabalha também. Ao não existir o regulador, o investidor não vem, porque ele não conhece nenhuma regra e ele tem medo da arbitrariedade. quando chega o regulador, o risco cai, aí vem o investidor, porque ele já sabe que vai ter uma audiência pública, que vai ser discutido, que há uma instância de resolver controvérsia. Então, é muito mais na América Latina a interferência e a conjugação do poder concedente com o regulador. E o equilíbrio, claro, do regulador nas suas normas internas. Mas, no caso do Brasil, se você olhar os últimos oito anos, foi um desequilíbrio entre as relações do poder concedente com os órgãos reguladores. Houve uma... A orquestra ficou, de repente, ela perdeu um pouco o ritmo. Isso causou, aos olhos dos investidores, certamente aumentou o risco. Na questão da qualidade da oferta, quer dizer, da disponibilidade, o que a gente tem que ver sempre, que houve realmente um aumento bastante grande da disponibilidade, é o custo-benefício. Quer dizer, até quando a gente vai cobrar do concessionário mais confiabilidade? Até que o custo de suprir essa confiabilidade adicional seja maior do que o benefício. E isso a gente tem que arrumar formas de ir medindo. Para que a gente evite uma situação de que ou vai faltar a caixa ou você vai ter que começar a depois voltar a ter uma qualidade inferior. Isso é ruim. É melhor que você diminua de forma gradativa as conquistas, que você consiga conquistar de forma gradativa a qualidade, do que voltar a um patamar pior. Então, o equilíbrio entre custo-benefício tem que começar a ser misturado de forma mais adequada para a gente não voltar depois a uma qualidade pior. Temos muitas perguntas aqui, algumas mais específicas. Deixa eu ir passando aqui. Aqui é uma pergunta do Luiz Henrique, da CEMIG. Considerando que mais de 50% dos ativos estão operando acima de sua vida útil ou regulatória, os riscos envolvidos em uma operação e manutenção desses ativos, os ganhos oferidos para a sociedade pela postergação de reinvestimentos decorrente da longevidade técnica operativa desses ativos. Favor comentar sobre a necessidade de estabelecer uma receita adicional ao valor de OIM que permita às transmissoras avaliar os riscos e perceber incentivos para uma contribuição adicional à modicidade tarifária. Então, pelo que entendia, vamos manter os ativos mais tempo dar um incentivo para isso que permite reduzir custos para a sociedade. Esse, na verdade, não é um pleito só das transmissoras. As distribuidoras também fizeram o mesmo pleito. A agência, as áreas técnicas se debruçaram no caso da distribuidora e ainda não chegamos ao consenso sobre isso. Eu acho que tem que evoluir um pouco mais essa discussão dentro da agência. Nesse momento, nós entendemos que não tem espaço, mas não é um assunto que, vamos dizer assim, morto, até porque dentro da agência nenhum assunto não pode retornar a ser discutido, muito pelo contrário. Eu acho que a agência tem mostrado em diversas ocasiões que decisões dela, depois nós voltamos atrás, mudamos, alteramos, acrescentamos pontos. Eu, particularmente, entendo que esse ponto merece um estudo com cuidado dentro da agência. Ainda nós temos muita resistência interna, mas, de fato, se as transmissoras têm feito um papel de operar e manter de forma adequada aquele bem, e ele está realmente desempenhando um papel bom ainda, aquele equipamento, não é justo você tirar ele num país que não é rico e jogar fora só porque eu quero trocar, eu não te dou uma receita pequena que seja para substituir aquele equipamento e colocar um mais, um novo. Então, eu acho que merece sim. Eu, particularmente, me comprometo em tentar ajudar nesse aspecto dentro da agência, porque eu acho que vocês têm razão nesse aspecto. O custo para o país cada vez está ficando mais alto de transmissão. Nós temos que manter o nosso parque que tem. Rever, talvez, a forma de manutenção e vejo que a manutenção pelo tempo de indisponibilidade dos equipamentos cada vez está se aprimorando mais, cada vez estão aplicando melhor as técnicas e o equipamento realmente está conseguindo passar, e muito, a sua vida útil regulatória. Uma pergunta aqui do Rio Mar, da CPFL Energia. A metodologia de execução de garantias de fiel comprimento adotada nos últimos editais pode acarretar valores que totalizam mais de 30% do investimento no caso de descumprimento de todos os marcos intermediários, contrariando o disposto da Lei nº 8.666, que estabelece um limite de 10% do investimento. Qual o benefício esperado com essa nova metodologia que impõe risco adicional ao investidor? E, dois, no caso de data de entrada de operação ser cumprido, mesmo havendo atrasos nos marcos intermediários, o edital poderia prever o cancelamento ou a devolução dos valores da garantia de valores pagos ou executados? Eu estou entendendo que ele está falando da execução de garantia de marcos intermediários, é isso, não é? Em geração, nós temos isso, em transmissão, tem-se os casos. A preocupação, principalmente, nesse aspecto, é que é justamente naqueles marcos que a gente observa que a empresa não vai conseguir cumprir. Não é os marcos que a empresa tem como recuperar. A ideia é, em momento nenhum, a agência está interessada na garantia, muito pelo contrário. Para nós, esse dinheiro, até porque não vem para a agência. Então, não teria ganho nenhum para isso daí. a preocupação nossa é realmente, dado o que já foi apresentado aí de atraso de tempo de obra, é fazer com que as empresas realmente, aquele cronograma que ela colocou lá, anexou o contrato de concessão, ela cumpra. Porque, na verdade, ela assinou aquele cronograma e ela ia cumprir aquilo. Então, é uma preocupação nossa que isso seja cumprido. Até porque, se nós assinamos um contrato junto com ela, nós vamos ser interpelados. Por que vocês não estão observando aquilo que vocês também assinaram? Na verdade, é uma relação de duas partes. Nós não somos só nós que cobramos, nós também somos cobrados. Essa questão do... Eu só ouvi a pergunta, lembrei de um... Normalmente, em alguns contratos de contratação de obra, etc. e tal, você muitas vezes já via situações em que você tinha lá marcos intermediários que previam multas, mas que se atingisse o marco final, essas multas, elas seriam... Inclusive, eu acho que você executava as multas e, afinal, você devolvia. Já vi contratos com esse dispositivo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que é importante é as garantias no processo licitatório, tanto a de oferta quanto a de performance, elas são fundamentais para você justamente garantir que os participantes nos leilões honrem os compromissos. Eu acho que é uma forma de filtrar, inclusive, quem participando. Você tem... As seguradoras, elas mesmas fazem um filtro de quem é que está participando. Quer dizer, eu posso dar uma garantia se ele vai adimplir, vai performar? Então, eu acho que a garantia... Claro, eu estou comentando aqui só porque eu lembrei desse exemplo. Na pergunta, você tem duas questões. Uma questão que é o limite legal, particularmente, não lembro, não sei, isso teria que ser observado. Não me lembro de ter uma distorção nesse padrão, mas, enfim. Outra questão é, realmente, quer dizer, o concessionário atrasa um marco ou dois, mas ele atinge a meta? Talvez isso... A finalidade final, que era entregar a obra na data atual, foi cumprida. Mas também desconheço algum caso em que a Nel tenha executado garantia no caso do empreendedor entregar a obra. na verdade, e as execuções que nós fizemos, nós não conseguimos resolver, o que é pior ainda, não consegue. Infelizmente, o modelo é muito complicado. Se a gente vivesse de execução de garantia, acho que nós já tínhamos fechado as portas há muito tempo, porque não conseguimos, aliás, nós não conseguimos nenhuma executar até hoje. Já foi mandado para execução, mas receber, na verdade, o dinheiro... É isso que eu ia comentar. No fundo, a experiência de várias outras áreas, de outros setores, é isso. A garantia, o nome não faz jus ao papel que é apresentado. Mas, sem dúvida nenhuma, dado que, como foi falado nos painéis anteriores, se mencionou a 8666 como limite de garantia, mas a 8666 também fala de análise da viabilidade das propostas. E se falou, seria viável a gente fazer isso no setor elétrico, receber uma proposta do empreendedor e analisar se ela é viável à luz do próprio licitante, ele tem financiamento ou não tem? De fato, há uma complexidade nisso, mas, sem dúvida, ficar só com capital social ou patrimônio no líquido não é uma boa garantia, a garantia em si é fundamental, fora as qualificações técnicas. Inclusive, tem uma proposta, se eu não me engano, de que a Anel possa exigir cartas de fiança ou títulos com uma facilidade de execução, mas existe uma previsão legal, a própria lei prevê o seguro de garantia, então, é a lei que cria dificuldade. É, na verdade, é bem isso, a lei não permite que a gente restrinja os tipos de garantia que possa ser ofertado, senão, a gente ia querer depósito bancário, que seria, com certeza, não teria uns problemas, mas nós não podemos fazer isso. Temos aqui uma pergunta específica para o Daniel, do Gabriel Dorelli, da SCT, da Anel. O TCU continuará determinando o Anel a redução do RAP teto ou permitirá que, dentro de sua competência e discricionalidade, o Anel estabeleça RAP teto, tendo em condições as particularidades de cada lote, tais como a dificuldade de licenciamento, dificuldade de construção e, sobretudo, os custos de não ter as instalações necessárias para apresentar o serviço essencial à sociedade. É o nome da pessoa? Gabriel Dorelli. Excelente questão, Gabriel. Isso é importante, até agradeço a oportunidade de poder tratar desse assunto. A Anel é quem define RAP, a Anel é quem define o Oc, a Anel é quem faz os estudos. Se o TCU não existir, tudo isso vai continuar sendo feito. É importante deixar bem claro que a Anel faz isso com uma competência, discricionária prevista em lei, prevista em decreto, com base em uma discricionariedade técnica, e aí sim, vocês da Anel utilizam, como eu mencionei, de padrões técnicos, científicos, para identificar as melhores opções para tomar a decisão. Com certeza, há áreas de conhecimento que vocês utilizam para fazer essas precificações e que trazem opções igualmente válidas perante a ciência e não vai ser o TCU que vai dizer qual utilizar. se há duas opções em que a ciência, seja de engenharia, economia, estatística, o que quer que seja, diz que essas duas opções são igualmente válidas para o presente caso, aí está a discricionariedade técnica trazendo elementos de fato para mostrar e motivando para mostrar por que se adotou aquela opção que a ciência traz de opção ou a lei. O que o TCU faz é simplesmente verificar. Primeiro, se tinha a opção na lei, no decreto, no regulamento e na ciência, e se a ANEL, ao utilizar uma opção, se ela fundamentou e apresentou as justificativas por que utilizou aquela opção e nem outra, e não outra. Isso é o que o TCU faz. E, ao identificar qualquer erro, inconsistência teórico, técnica, legal ou normativa, a gente, sim, determina não utilizar outra opção, mas não utilizar a que foi adotada. essa é uma limitação da nossa atuação, mas nós não fazemos e não refazemos o trabalho da ANEL. E, nesse sentido, é importante deixar bem claro que toda a nossa atuação ao longo dos leilões tem sido realizada de uma forma bastante aberta, transparente, com os diretores, com a equipe técnica, com os superintendentes, o Ivo está aqui, sabe que a gente temos excelente contato, conseguimos conversar, trocar ideias, e, na divergência, ainda manter esse diálogo que é fundamental. Mas esse é o nosso entendimento no tribunal. Ok, nós estamos chegando ao nosso final do tempo aqui, então vou fazer uma última pergunta. Temos mais algumas perguntas que foram recebidas, a gente encaminha... Não sei bem como a gente encaminha, mas vão ficar registrados. Considerando que a manutenção preventiva e corretiva que são intrínsecas ao negócio de transmissão demandam a indisponibilidade de equipamentos, necessidade de redução dos riscos regulatórios na matriz de risco e a busca incessante da ANEL para o aperfeiçoamento dos regulamentos, não é contrassenso tentar caracterizar os desligamentos programados e outros desligamentos quando fazemos manutenções preventivas e corretivas como ausência de prestação do serviço de transmissão? Não, de fato não está prestando o serviço, então eu não posso dizer que está prestando o serviço. De fato, aquela instalação foi desligada, então ela não está prestando. A menos que você tenha uma reserva e coloque ela em operação, aí você não deixou de prestar o serviço. mas eu entendo que as empresas têm se mostrado bastante eficientes em diminuir esse tempo de disponibilidade. Eu mostrei no gráfico lá que baixamos de três dias em média para seis horas. Então, isso é uma regulação por incentivo, ou seja, se incentivou as empresas a aplicar novas técnicas, porque senão nós estaríamos de novo daquela mesma forma e em disponibilidade de equipamentos e tendo que aumentar às vezes muito mais equipamentos em alguns casos dentro de subestações para refletir aquele tempo que estava se perdendo. Então, aparentemente é um contrassenso, mas não é não. Eu entendo que é por incentivo e é assim que funciona. A gente tem que cobrar um pouco e vocês, com certeza, a engenharia consegue fazer dar resposta para que diminua o máximo possível o desconto para aquela indisponibilidade. Muito bem. Com isso, então, eu declaro o encerramento desse painel e quero convidar o doutor Reif para a finalização. Estamos pontualmente às 18h, às 18h02. muito obrigado, então, a todos os painelistas. Vamos dar uma salva de palmas. agradecemos aos componentes do painel e aproveitamos para informar que a gravação deste fórum será posteriormente disponibilizada no banner do evento na página inicial da ANEL na internet, o endereço é www.anel.gov.br. Solicitamos também que não esqueçam de entregar o questionário de avaliação do evento é de suma importância para a nossa equipe organizadora. Em seguida, teremos a mesa de encerramento do fórum. Portanto, senhoras e senhores, convidamos neste momento para compor a mesa de encerramento o diretor da ANEL, senhor Reif Barros dos Santos, acompanhado do presidente da Abrate, senhor Mário Dias Miranda, também neste ato representando a ABDIB. Faraús da palavra o senhor Mário Dias Miranda. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os diretores da ANEL, e em especial o diretor Reif por ter nos proporcionado este encontro conjuntamente com o Instituto Acende Brasil, na figura do Claudio Salles, em que ambos, com a sensibilidade, nos proporcionaram um dia em que nós pudemos debater todos os diagnósticos afetos ao segmento de transmissão. Assim, em nome de todas as concessionárias de transmissão que são associadas à Abrate, nós queremos agradecer a esta oportunidade, em que, de maneira aberta, profunda, altaneira, pudemos estabelecer aqui os pontos de contato. Somente isto é possível quando o ambiente busca solução. E fica claro que o segmento de transmissão clama por solução. Não é possível nós nos confortarmos com a execução de 53% de execução de um leilão e achar que isto é motivo de conforto. Nós temos que debater porque, até o ano de 2012, nós executávamos 100% dos leilões com plena disputa. Nós precisamos reportar a este período. Senhores, os desafios da transmissão iniciam-se com o próprio plano decenal de expansão que sinalizam investimentos de 108 bilhões de reais, seja, 11 bilhões de reais anuais. Porém, com os aumentos proporcionados pelo próprio BNDES em seu financiamento de 50% para 70%, assim como também a própria segurança jurídica melhorada nos próprios editais de licitação, mostra que elas se encontram num bom caminho. Há ajustes a fazerem, mas a evolução é sensível e é demonstrada. Contudo, além desses 11 bilhões anuais que têm que ser dispendidos nos leilões de transmissão, que é midiático e é elegível, nós não podemos esquecer dos investimentos em reforços e melhorias que não têm assegurado linha de financiamento e se tratam de financiamentos corporativos, onde o que as empresas concessionárias têm a ofertar é simplesmente a receita advinda daquela autorização dada. Este é um ponto que nós precisamos colocar em debate na procura de uma solução. Este ano, nós estamos com investimento e reforço da ordem de 3,1 bilhões de reais, somado àquele 11 de leilões, somado ainda, se nós igualarmos a vida útil regulatória com a vida útil dos equipamentos que venceram a concessão, da ordem de 58% dos equipamentos, adicionar-se-ia mais um potencial de 4 bilhões de reais anuais. Então, demonstra qual é o potencial que nós temos desafiantes de financiamentos com dificuldades de obtenção de linhas para elas. Nós precisamos estabelecer estes pontos. Ademais, para enfrentar estes desafios de investimentos, até o dezembro de 2015, nós contávamos com a indenização RBNI, que se encerrou. Acreditávamos que, subsequentemente, iniciar-se-ia a indenização RBSE, que monta, historicamente, a 25 bilhões a valor de dezembro de 2012. Precisamos de um ato do poder concedente que demonstre esta indenização para que haja bancabilidade junto ao agente financeiro sem sobrecustos nem riscos advindos deste ato governamental, para que, assim, possam todas as transmissoras retornarem aos investimentos de reforços, melhorias e participar dos elegíveis leilões. Este seminário, este encontro, não se encerra aqui mesmo, ele tem, normalmente, desdobramentos, como o próprio diretor Romeu afiançou hoje de manhã, que nós, então, dentro da nossa proposta, entregaremos um produto que estaremos terminando até final de abril, contratamos uma consultora internacional para a questão da UOC regulatória. Nós precisamos trabalhar a UOC de reforços. Estamos ainda em 2009 e, caso façamos obra em 2017 a serem concluídas em 2019, fatalmente, nós não pegaremos a revisão tarifária de 2018 para determinadas obras. Isto é risco para nós. E, dada a situação do Brasil, o grande desafio é tomar decisão, fazer planejamento sobre incertezas. Como membro do Conselho Consultivo da EPE, nós temos, pautado por muitas questões, e nós vamos adiantar a ANEL, entregaremos a ela este documento, assim como o poder concedente, como a necessidade dos agentes de transmissão participarem do planejamento com sugestões e recomendações, como assim o era feito no passado com mais intensidade, porque esses agentes de transmissão, além de conhecer as soluções locais, principalmente para as questões das grandes metrópoles que têm dificuldades de corredores, também podem mobilizar as secretarias de meio ambiente e secretarias de energia elétrica, para que, assim, nós possamos definir corredores dentro do zoneamento econômico e ecológico, assegurando a prioridade dos estados, sabendo que ali passará uma linha de transmissão. Assim como tem na hidroeletricidade a declaração de disponibilidade de recurso hídrico, precisamos também criar isso, uma disponibilidade de traçado, para assegurar que, quando houver o leilão, não haverá interferência subsequente, posterior, criando apas, criando áreas ambientais que criarão dificuldades. precisa haver articulação da União, cuja responsabilidade preceitual é de promover o planejamento do Brasil. E, assim sendo, por meio da EPE, tem que haver articulação com os estados para estabelecer um ambiente mais favorável e minimizar os riscos. Na questão de licença ambiental, nós precisamos o reconhecimento da Lei 13.203, e editado agora em dezembro, onde promove o reequilíbrio econômico dos contratos de concessão em caso de atrasos promovidos pelos órgãos licenciadores. Reconhecer os fatos passados. Isso é muito importante e substancial para minimizar os riscos e termos o retorno dos nossos investimentos feitos e ainda não reconhecidos. Na questão regulatória, muitos assuntos foram discutidos e despertados vários temas. Na reunião de janeiro com o Ministério de Minas e Energia, foi solicitado pelo Ministério de Minas e Energia que a Bidiba e a Brat preparassem para uma reunião que haveria entre o MME, Ministério da Fazenda, TCU e a NEL para discutir a UOC regulatória. De nossa parte, em duas semanas, essa consultora internacional concluirá seu trabalho, então nós estamos a postos para os desdobramentos dessa reunião prevista. Com respeito à consulta de um colega sobre vida útil regulatória de equipamento que venceu a vida útil, o que nós queremos é isto, o potencial de 58% dos equipamentos venceram vida útil. Se igualarmos, equivale a 4 bilhões anuais. comparando com a receita rápida que temos direito, recebemos 3,7. Gastar mais 4 bilhões, o que nós pretendemos? Uma política de extensão de vida útil. Por quê? Assim como o nosso automóvel que vence os 10 anos não tem seguro, os transformadores depois da vida útil regulatória também não tem. Os custos operacionais são superiores, custos de monitoramento. Há um sobrecusto operacional, é isso que nós queremos discutir com os senhores, para evitar para a sociedade os 4 bilhões de reais. De outra feita, o doutor Jurosa apresentou para nós o quadro da redução por incentivo da parcela variável. É fato que ela reduziu. Contudo, precisaria colocar também um outro quadro para que ambos demonstrassem que, embora as transmissoras tenham acendido no seu índice de disponibilidade com o qual ela é regulada contratualmente, e hoje ela acendeu a 99,92% de disponibilidade, a penalidade da parcela variável também acendeu. Isso é um paradoxo que nós precisamos discutir e levar a bom termo. Os sinais são conflitantes, esses precisam ser ajustados. De outra maneira, a Nel falou de bom tom, o trabalho de revisão do banco de preço, da UOC de reforço, é o que nós queremos, pretendemos, porque os custos administrativos para reforço para nós não atinjam absolutamente os valores e os prazos também são muito delongados para uma revisão tarifária quadrianual e nós não temos condição de suportar os custos financeiros aguardando uma revisão tarifária, principalmente devido à não indenização a que nós temos direito e ainda não recebemos. E assim, nós gostaríamos de ter desdobramento desta reunião, doutor Reive e o Instituto Acende Brasil, de nós complementarmos com mais informações aos senhores, mas fica aqui de grado o reconhecimento nosso da transparência da Nel de promover esse debate em excelente nível, onde nós tivemos contando aqui com mais de 300 participantes, cuja representatividade e quantidade de termos presidentes, diretores, superintendentes e os melhores técnicos afins da empresa demonstram a necessidade e atualidade do tema. Muito obrigado, senhoras. Também acompanha essa mesa o coordenador executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e Abdibe, senhor Edson dos Anjos Carneiro, que neste momento fará uso da palavra. Muito boa tarde, o Reive de mais jurosa, Pepitone, e os demais diretores e colaboradores da ANEL, parabéns da Abdibe e de suas associadas ao Instituto Acende Brasil pelo excelente dia de hoje. Tivemos a oportunidade de passar um pouco a limpo as nossas diferenças, e elas não são poucas. Vejam o número de perguntas que foram feitas. Perguntas feitas por raposa velha, quer dizer, já conhece tudo, mas está ali para... São coisas pendentes que vêm passando. É assim que se vai para frente, nós vamos ter oportunidade, de ter... Eu queria apenas, para encerrar, dar conhecimento à ANEL e aos senhores, que nós estamos iniciando na Abdibe com as nossas consultoras multinacionais, uma pesquisa de informação, de dados sobre regulação praticada na Europa e na América do Norte do Canadá. E está bem no início, mas o propósito é tudo muito diferente, mas o propósito é tentar identificar alguma coisa que, de alguma forma, possa ser útil para o nosso uso. Manteremos vocês informados disso. E a outra coisa é que o Spengler, presidente de uma das associações de meio ambiente que falou hoje à tarde, que eu não conhecia, me conquistou com a ideia do banco de dados digital, do mapa do nosso país, para agregar atributos das coisas que existem, a terra dos índios, dos quilombolas, das reservas, etc., os acidentes geográficos, as faixas de servidão já comprometidas. Aliás, um mapa que eu vi da Embrapa sobre isso, é impressionante, não temos mais tanta terra disponível assim. Então, na Abdibe, estou levando a proposta para ver se na Abdibe nós conseguimos, como temos lá comitês de portos, de saneamento, de estrada, etc., etc., nós procuramos capitanear a ideia de se criar esse banco de dados, ver qual o organismo, qual a instituição, como é que nós poderíamos ajudar nisso, talvez, dinheiro de P&D possa ir, não sei, já estou começando a me antecipar e não devia, mas a ideia do Spengler é perfeita. O problema não é só da transmissão, o problema é de todas as nossas instalações e infraestruturas. Para mim, essa contribuição valeu muito. Agradeço mais uma vez e muito obrigado. com a palavra o diretor da ANEL, o senhor Reive Barros dos Santos. Inicialmente, os meus agradecimentos a todos os 370 participantes desse fórum Desafios da Transmissão, também aos colegas da ANEL, à diretoria, aos superintendentes, aos servidores e, principalmente, àqueles que participaram da organização desse evento e também à parceria com a Cine Brasil. Acho que essa parceria foi fundamental porque nós percebemos durante as apresentações que, primeiro, as causas e os desafios do setor de transmissão não têm uma causa única, portanto, é fundamental que, toda vez que temos um problema com uma certa complexidade, que esse problema seja reunido com especialistas nos seus diversos segmentos. E foi importante porque, com fruto de interação entre a Cine Brasil e a ANEL, com os nossos colaboradores, nós tentamos identificar esses quatro painéis que nós entendemos como importantes, o primeiro dele, o planejamento. E, no planejamento, também, eu gostaria de agradecer aos palestrantes, eu tive a oportunidade de acompanhar todas as palestras, foram de altíssimo nível, com conhecimento profundo do tema que cada um se propôs a apresentar, mas nós tivemos painel de planejamento, onde, nessa oportunidade, o órgão planejamento, a EPE, teve a oportunidade de mostrar a estratégia adotada pela EPE no planejamento do setor, notadamente, nas questões da transmissão. O NS, o operador, também deu a visão do operador, aquela visão da operação, aquela visão do curto prazo. Nós também tivemos a oportunidade de mostrar a causa fundamental, isso na visão do regulador, o que está levando a esse atraso, e identificando questões que nós entendemos como fundamentais, que possam depois ser desdobradas e, consequentemente, uma vez, um diagnóstico correto, a chance de solução é grande, porque, a partir do diagnóstico, a gente encontra alternativa de solução. No financiamento, foi importantíssimo, acho que, todo mundo aqui que participou do painel de financiamento, porque nós podemos ter a visão não só do governo, através do Ministério da Fazenda, também do BNDES e do Santander, que aí deu uma visão do banco, quer dizer, como é que ele trata essas questões financeiras. É importante, e nós precisamos assimilar o conhecimento do setor financeiro, porque, muitas vezes, quando nós estamos acompanhando a gestão dos contratos de concessão, de transmissão e de geração, identificamos, em dado momento, que a engenharia financeira ainda não está suficientemente amadurecida e o banco chega à conclusão que aquele projeto não se sustenta. Ora, é naquela hora que aquele projeto não se sustenta, esse projeto não deveria ser analisado dessa forma antes de ser feito o BID. Então, consequentemente, você percebe que nós temos muito que aprender com o setor financeiro, principalmente a análise de viabilidade de projeto. Na questão ambiental, foi o painel da questão ambiental, foi enriquecedor na nossa avaliação, porque mostrou, basicamente, a forma como a visão do setor ambiental, olhando o setor elétrico, a gente tem muita visão, como nós estamos vendo o setor ambiental, mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de captar a visão que, acho que os órgãos ambientais, ou pelo menos os especialistas que aqui estavam, veem o setor elétrico, portanto, existe um espaço muito grande de diálogo para que a gente possa melhorar todo esse processo, e o último painel das questões regulatórias, aí foi importante, tivemos uma visão da Abdibe, como é que ela está enxergando as questões regulatórias da ANEL, a própria participação da ANEL, a participação do TCU, importantíssima participação do TCU sobre esse aspecto, portanto, eu diria que o objetivo foi atendido, quer dizer, é um assunto complexo, não existe uma causa única, é preciso fazer um diagnóstico adequado e com base nesse diagnóstico adequado, a chance de se encontrar soluções ou alternativa de soluções adequadas, ela é fundamental. Então, eu gostaria só de informar aos senhores e às senhoras que esse fórum, ele vai ter desdobramento, o que nós pretendemos é com base nesses quatro painéis que nós identificamos como essencial, nós vamos, a partir daí, fazer uma junção de todas essas contribuições que aconteceram aqui nesse evento e, a partir dessas contribuições, nós vamos formular propostas e, com essa proposta, nós pretendemos ir aos órgãos que estão diretamente ligados a cada painel e a grande pergunta é a seguinte, o estádio da arte, a situação de hoje é essa, hoje é uma situação de uma sobre-oferta de empreendimento, hoje é uma situação de um baixo nível de competição, hoje é uma situação de um intenso volume de capital a ser investido e nessa visão desses próximos dez anos, que nós podemos fazer duas leituras, quem está preocupado com o negócio, quem está preocupado com o negócio e com o mercado, vê uma oportunidade de expandir o seu negócio ou até de participar desse negócio. quem está preocupado com os atrasos, evidentemente que existe uma outra alternativa de solução para esses atrasos. Mas o que nós estamos querendo fazer é uma provocação e aí eu faço uma provocação para todos os quatro painéis, para todos os palestrantes dos quatro painéis, é o seguinte, olha, dado que nós temos uma realidade atual e essa realidade atual não está levando a uma posição confortável, quer dizer, nós não estamos conseguindo atingir os nossos objetivos, que é assegurar que aqueles empreendimentos que foram projetados para entrar em um determinado horizonte, nós não estamos conseguindo cumprir. Temos noção das motivações que estão levando a não cumprir. Como é que nós podemos fazer diferente? Como é que a EPE pode fazer diferente do que faz hoje? E, evidentemente, ao fazer diferente, precisa revisitar o seu modelo de planejamento. Como é que a ANEL pode fazer diferente do que faz hoje? Ao fazer diferente, a ANEL tem que revisitar todo o seu processo regulatório e nós já temos toda uma estratégia, toda uma filosofia, todo um processo, que é um processo que nós ensejamos, provocamos, uma participação mais efetiva da sociedade através das nossas audiências públicas, através das nossas notas técnicas. Então, o nosso modelo é um modelo até a ser seguido. O que é que os órgãos ambientais podem fazer diferente? Nós chegamos aqui a uma das falas do IBAMA, é que ele entende que a quantidade de empreendimentos a ser licitados é relativamente grande e ele dispõe apenas de 16 especialistas para cuidar. Aí a pergunta é a seguinte, o desenvolvimento do país vai depender apenas de 16 especialistas do IBAMA? Existe uma forma diferente de fazer? Será que é preciso fazer só com esses 16 especialistas? Existe uma outra forma de fazer com que a gente consiga atingir os prazos? Essa forma de fazer é uma forma no sentido de a gente automatizar, informatizar, definir claramente os padrões para que as informações cheguem, mas mesmo que as informações cheguem totalmente estruturadas e padronizadas, mas se por acaso esse volume de empreendimentos que tem chegando todos ao mesmo tempo, certamente os 16 especialistas serão insuficientes para atender esse grande desafio. 16 especialistas é a forma como se faz hoje. O que nós estamos querendo provocar é o seguinte, é só essa forma que existe? Existe uma forma diferente de fazer? Eu posso fazer convênio com as escolas de engenharia ambiental dos estados para que, desde um padrão a ser seguido pelo IBAMA, eu possa diversificar isso aí, consequentemente, aumentar a minha força de trabalho? Não sei, eu estou apenas colocando algumas sugestões no sentido que a gente possa provocar. Do ponto de financiamento, nós percebemos também algumas amarras na visão do empreendedor. O que é que nós precisamos fazer, e aí começou os ensaios de debêntures, que é importante, o que é que nós precisamos fazer para atrair fundos e investidores estrangeiros? A própria Anel, através da SCT, já vem trabalhando um encontro, e aí é um encontro internacional, certamente a gente faria a partir de setembro, para que a gente possa discutir com investidores internacionais, mostrando todo esse potencial que o país tem de investimento e infraestrutura de um modo geral, e notadamente no caso aí da transmissão, acho que vai ser uma iniciativa importante lá da SCT. Da questão regulatória, o que é que nós podemos fazer? Portanto, o grande síntese que eu poderia fazer é o seguinte, o problema existe, nós estamos tratando com um segmento de transmissão que, do ponto de vista econômico-financeiro, tem uma saúde econômica-financeira que garante recebíveis, portanto, é fundamental que se invista e, ao se investir, terá o seu retorno assegurado, mas a gente entende que existe espaço de melhorias em todo o segmento. Então, o desdobramento disso aqui é no sentido de, uma vez feito o diagnóstico, uma vez identificados os problemas, nós pretendemos, nesses quatro segmentos, provocar os órgãos envolvidos, poder concedente, ANEL, Ministério de Meio Ambiente, IBAMA, etc., financiamento, e também nas questões regulatórias, para que a gente encontre uma saída para o segmento de transmissão. Portanto, eu concluiria agradecendo a todos os 370 participantes e, em especial, agradecendo a essas heroínas e esses heróis que conseguiram ficar até esse momento aqui. então, a todos vocês pela atenção meu. Muito obrigado. 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 Obrigado.